Que saudade de você, quero outra vez te ver Pra gente voltar a sorrir é só fazer o que faço É vacina no braço, é vacina no braço Pra gente voltar a sorrir é só fazer o que faço É vacina no braço, é vacina no braço Apoio CNC Apoio CNC